Tomara Que eu ainda te encontro um dia Sozinha Cansada de recomeçar Querendo De novo a minha companhia Pedindo Desesperada pra voltar Quem sabe Com isso a solidão Se acabe Fazendo Com que essa minha dor Se vá Um dia Eu mato esta melancolia Tal qual ela me mataria Se eu me poupasse De esperar Um dia Eu mato esta melancolia Tal qual ela me mataria Se eu me poupasse Se eu me poupasse De esperar Se eu me poupasse Se eu me poupasse Me poupasse Se eu me poupasse Se eu me poupasse De dar